Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 17 de Abril e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Pereira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoem também aos vossos familiares, amigos, com esse mesmo conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estaremos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia, que você pode encontrar no seu PDF, no link abaixo, na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias lá para o final do mês para poder recuperar de alguma leitura que talvez tenha ficado algum dia sem poder ler conforme gostaria de fazer a sua Bíblia. isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de saber ou estar à parte de toda a narrativa bíblica durante um período de um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas agora vamos, antes de darmos sequência com a leitura da Palavra de Deus, e levarmos uma oração ao Nosso Senhor Deus. Oremos. Querido Deus, soberano e grandioso és Tu, Criador dos céus, da terra e de tudo o que nelas existem, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos irá revelar hoje, por favor fale aos nossos corações, garante-nos o auxílio do Espírito Santo e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida Revista e atualizada nos livros de Juízes, capítulos 10, 11, 12, Salmos, capítulo 87, Marcos, capítulo 6, versos 45 a 56 e no livro de 1º aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 34. Podemos já começar? Então, vamos lá. O livro dos Juízes, capítulo 10, Tola e Jair, Juízes dos Israelitas. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel. Tola, filho de Puar, filho de Dodó, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel, julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamavam Avot Jair até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gilead, morreu Jair e foi sepultado em Camom. Servidão sobre os Filisteus e os Amonitas tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau. Esperando o Senhor e serviram aos Baalins e a Ashtaroth e aos deuses da Síria e aos de Sidon, de Moab, dos filhos de Amon e dos Filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos Filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, dos quais, nesse mesmo ano, fecharam e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam de além do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gilead. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, Quando os egípcios e os Amorreus e os filhos de Amon e os Filisteus e os Sidónios e os Amalequitas e os Moanitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos. Contudo vós me deixasteis a mim e servisteis a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamei aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aberto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gilead, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mishpa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gilead, disseram uns aos outros, Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse a cabeça de todos os moradores de Gilead? O livro dos Juízes, capítulo 11, Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadito, homem valente, porém filho de uma prostituta. Para Gilead gerar a Jefté, também a mulher de Gilead lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram, Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gilead buscar Jefté da terra de Tob. E disseram a Jefté, Vem e sei nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gilead, Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai, Porque, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto. Responderam os anciãos de Gilead a Jefté, Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sei o nosso chefe sobre todos os moradores de Gilead. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gilead, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei. Por cabeça, responderam os anciãos de Gilead a Jefté, O Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gilead, E o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as tuas palavras perante o Senhor em Mishpah. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, Dizendo que há entre mim e ti que vieste a mim pelejar contra a minha terra. Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté, É porque subindo Israel do Egito, Me tomou a terra desde Arnom até ao Jaboque e ainda até ao Jordão. Restituí-me agora pacificamente. Porém Jefté tornou-me a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, Dizendo-lhe, Assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, Nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, Andou pelo deserto até ao mar vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, Dizendo, Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, O rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa, Mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, O qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas E chegou ao oriente da terra destas e se acampou além do Arnom. Por isso não entrou no território dos Moabitas, Porque Arnom é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, Rei dos Amorreus, Rei de Esbom, E disse-lhe, Deixa-nos, Peço-te passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Siom, Não confiando em Israel, Recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, Ajuntou todo o seu povo E se acampou em Jaza E pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, Entregou Siom e todo o seu povo nas mãos de Israel, Que os feriu, E Israel desabou os Amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos Amorreus, Desde o Amon até ao Jaboque, Desde o deserto até ao Jordão. Assim, O Senhor, Deus de Israel, Desabouçou os Amorreus Ante o seu povo de Israel, E pretendes tu ser dono desta terra. Não é certo que aquilo que queremos, Teu Deus, Te consideras como tua possessão. Assim, Possuiremos nós, O território de todos quantos, O Senhor nosso Deus expusou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balak, Rei dos Moabitas? Porventura, Contendeu este, Em algum tempo, Com Israel, Ou pelejou alguma vez contra ele, Enquanto Israel habitou trezentos anos em Hezboam, E nas suas vilas, E em Arruer, E nas suas vilas, E em todas as cidades que estão ao longe do Arnom, Porque vós, Amonitas, Não as recuperaste durante esse tempo. Não sou eu, Portanto, Quem pecou contra ti, Porém, Tu fazes mal em pelejar contra mim, O Senhor que é juiz, Julgue hoje entre os filhos de Israel, E os filhos de Amon. Porém, O rei dos filhos de Amon, Não deu a ouvir-te, A mensagem que Jefté, Lhe enviar, O voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, E atravessando este por Gilead e Manassés, Passou até Mispah de Gilead, E de Mispah de Gilead, Passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse, Se, com efeito, Me entregares os filhos de Amon, Nas minhas mãos, Quem primeiro, Da porta da minha casa, Me sair ao encontro, Voltando eu, Vitorioso, Dos filhos de Amon, Esse será do Senhor, E eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontrar os filhos de Amon, A combater contra eles, E o Senhor os entregou, Nas mãos de Jefté. Este os derrotou, Até Arruer, Até as proximidades de Menit, 20 cidades ao todo, E até Abel-Kiriamim, E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados, Os filhos de Amon, Diante dos filhos de Israel. Vindo, Pois Jefté, A mispa, A sua casa, Saiu-lhe a filha, Ao seu encontro, Com adufes, E com danças, E era, Ela, Filha única, Não tinha ele, Outro filho, Nem filha. Quando a viu, Rasgou as suas vestes, E disse, Ah, Filha minha, Tu me prostras, Por completo, Tu passaste a ser a causa, Da minha calamidade, Porquanto fiz voto, Ao Senhor, E não tornarei atrás, E ela lhe disse, Pai meu, Fizeste voto, Ao Senhor, Faz, Pois, De mim, Segundo o teu voto, Pois, O Senhor, Te vingou, Dos teus inimigos, Dos filhos, De Amon, Disse mais, A seu pai, Concede-me isto, Deixa-me, Por dois meses, Para que eu vá, E deixe-a pelos montes, E chore, A minha virgindade, Eu e as minhas companheiras, Consentiu-lhe, Vai, Deixou-a ir por dois meses, Então, Se foi ela, Com as suas companheiras, E chorou a sua virgindade, Pelos montes, Ao fim dos dois meses, Tornou-a para seu pai, O qual lhe fez, Segundo o voto, Por ele proferido, Assim, Ela jamais, Foi possuída, Por varão, Daqui veio, O costume em Israel, De as filhas de Israel, Saírem por quatro dias, De ano em ano, A cantar em memória, Da filha de Jefté, O Gileadita, O livro dos juízes, Capítulo 12, Jefté, Peleja contra os, Efraimitas, Então foram convidados, Os homens de Efraim, E passaram para Zafon, E disseram a Jefté, Porque foste, Combater contra os, Filhos de Amom, E não nos chamaste, Para ir contigo, Queimaremos a tua casa, Estando tudo dentro dela, E Jefté lhes disse, Eu e o meu povo, Tivemos grande contenda, Com os filhos de Amom, Chamei-vos, E não me livrastes, Das suas mãos, Vendo eu, Que não me livraveis, Arrisquei a minha vida, E passei, Contra os filhos de Amom, E o Senhor, Os entregou, Nas minhas mãos, Porque, Pois, Subiste-se, Hoje, Contra mim, Para me combater-lhes, Ajuntou Jefté, Todos os homens de Gileade, E pelejou contra Efraim, E os homens de Gileade, Feriram Efraim, Porque esta dissera, Fugitivos, Dois de Efraim, Vós, Gileaditas, Que morais, No meio de Efraim, E Manassés, Porém, Os gileaditas, Tomaram, Os vaús de Jordão, Que conduzem, A Efraim, De sorte, Que quando, Qualquer, Fugitivo de Efraim, Dizia, Quer passar, Então os homens de Gileade, Lhe perguntavam, És tu, Efraimita? Se respondia, Não, Então lhe tornava, Diz, Pois, Shibolete, Quando dizia, Sibolete, Não podendo exprimir bem, A palavra, Então, Pegavam dele, E o matavam, Nos vaús de Jordão, E, Caíram de Efraim, Naquele tempo, Quarenta, E dois, Mil, Jefté, O gileadita, Julgou a Israel, Seis anos, E morreu, E foi sepultado, Numa das cidades, De Gileade, Os juízes, Ibzan, Elom, E Abdom, Depois dele, Julgou a Israel, Ibsan, De Belém, Tinha este, Trinta filhos, E trinta filhas, E estas, Casou fora, E, De fora, Trouxe trinta mulheres, Para seus filhos, Julgou a Israel, Sete anos, Então, Falheceu, Ibzan, E foi sepultado, Em Belém, Depois dele, Veio, Elom, O Zebulonita, Que julgou a Israel, Dez anos, Falheceu, Elom, O Zebulonita, E foi sepultado, Em Ajalom, Na terra de Zebulon, Depois dele, Julgou a Israel, Abdom, Filho de, Ilom, O Piratonita, Tinha este, Quarenta filhos, E trinta netos, Que cabalgavam, Setenta jumentos, Julgou a Israel, Oito anos, Então, Falheceu, Abdom, Filho de, Ilom, O Piratonita, E foi sepultado, Em Piraton, Na terra de Efraim, Na região montanhosa, Dos Amalequitas, Salmos, Capítulo 87, Jerusalém, Amada de Deus, Salmo dos filhos, De Corá, Cântico, Fundada por ele, Sobre os Montes Santos, O Senhor ama as portas, De Sião, Mais do que as habitações, Todas, De Jacó, Gloriosas coisas, Se tem dito de ti, Ó cidade de Deus, Dentre os que me conhecem, Farei menção, De Raabe, E da Babilónia, Eis aí Filistia, E tiro, Com Etiópia, Lá nasceram, E com respeito a Sião, Se dirá, Este e aquele, Nasceram nela, E o próprio Altíssimo, A estabelecerá, O Senhor ao registrar, Os povos, Dirá, Este nasceu lá, Todos os cantores, Saltando de júbilo, Entoarão, Todas as minhas fontes, São em ti, O Evangelho, Segundo Marcos, Capítulo 6, Versos 45 a 56, Jesus anda, Por sobre, O mar, Logo a seguir, Compeliu Jesus, Os seus discípulos, A embarcar, E passar adiante, Para o outro lado, A Bedezaida, Enquanto ele, Despedia, A multidão, E tendo-os despedido, Subiu ao monte, Para orar, Ao cair da tarde, Estava o barco, No meio do mar, E ele, Sozinho, Em terra, E vendo-os, Em dificuldade, Arremar, Porque o vento, Lhes era contrário, Por volta, Da quarta vigília, Da noite, Veio ter com eles, Andando por sobre o mar, E queria tomar-lhe, A dianteira, Eles, Porém, Vendo-o andar, Sobre o mar, Pensaram tratar-se, De um fantasma, E gritaram, Pois, Todos, Ficaram aterrados, À vista, Dela, Mas logo, Lhes falou, E disse, Tende bom ânimo, Sou eu, Não tem mais, E subiu, Para o barco, Para estar com eles, E o vento cessou, Ficaram entre si, Atônitos, Porque não havia, Compreendido, O milagre dos pães, Antes, O seu coração, Estava, Endurecido, Jesus, Em Genezaré, Estando já, No outro lado, Chegaram à terra, Em Genezaré, Onde a portaram, Saindo eles do barco, Logo, O povo, Reconheceu Jesus, E percorrendo, Toda aquela região, Traziam, Em leitos, Os enfermos, Para onde ouviam, Que ele estava, Onde quer que ele entrasse, Nas aldeias, Cidades, Ou campos, Punham os enfermos, Nas praças, Rogando-lhe, Que os deixasse tocar, Ao menos, Na orla, Da sua veste, E quantos a tocavam, Saíam curados, Primeira epístola de Paulo, Aos coríntios, Capítulo 11, Versos 17, A 34, Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, Nisto, porém, Que vos prescrevo, Não vos louvo, Porquanto vos ajuntais, Não para melhor, E sim para pior, Porque antes de tudo, Estou informado a ver divisões entre vós, Quando vos reunis na igreja, E eu, em parte, O creio, Porque até mesmo importa, Que haja partidos entre vós, Para que também os aprovados Se tornem conhecidos em vosso meio, Quando, pois, Vos reunis no mesmo lugar, Não é a ceia do Senhor que comeis, Porque ao comerdes, Cada um toma antecipadamente A sua própria ceia, E há quem tenha fome, Ao passo que há também Quem se embriague, Não tens porventura Casas onde comer e beber, Ou menosprezais A igreja de Deus, E envergonhais os que nada têm, Que vos direi, Louvar-vos-ei, Nisto, certamente, Não vos louvo, Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei, Que o Senhor Jesus, Na noite em que foi traído, Tomou o pão, E, tendo dado graças, O partiu e disse, Isto é o meu corpo, Que é dado por vós, Fazer isto em memória de mim, Por semelhante modo, Depois de haver-se ceado, Tomou também o cálice, Dizendo, Este cálice é a nova aliança, No meu sangue, Fazer isto, Todas as vezes que o beberdes, Em memória de mim, Porque todas as vezes, Que comerdes este pão, E beberdes o cálice, Anunciais a morte do Senhor, Até que ele venha, Por isso, Aquele que comer o pão, Ou beber o cálice do Senhor, Indignamente será reu, Do corpo, E do sangue do Senhor, Examine-se, pois, O homem, A si mesmo, E assim, Coma do pão, E beba do cálice, Pois, Quem come e bebe, Sem discernir o corpo, Come e bebe, Juízo, Para si, Eis a razão, Porque há entre vós, Muitos fracos e doentes, E não poucos que dormem, Porque, Se nos julgássemos a nós mesmos, Não seríamos julgados, Mas, Quando julgados, Somos disciplinados pelo Senhor, Para não sermos condenados, Com o mundo, Assim, Pois, Irmãos meus, Quando vos reunis para comer, Esperai uns pelos outros, Se alguém tem fome, Come em casa, Afim de não vos reunirdes para juízo, Quanto às demais coisas, Eu as ordenei, Quando for ter convosco, Aqui assim, Terminamos a leitura, Da palavra de Deus, Conforme era o nosso plano de leitura, Por hoje, Vamos agora, Fechar com umas, Palavras, De oração final, Ao nosso Deus, Então oramos, Nosso Deus, Nosso Pai, Obrigado pela tua palavra absoluta, Da verdade, Obrigado pelas coisas, Que aqui nos foram, Ditas e acrescentadas, Neste dia, Por favor, Ajuda-nos com a sua aplicação, Em nosso viver, Em nome de Jesus, Amém, Muito obrigado, Mais uma vez, Por aceitar, Estar e escutar aqui, A palavra de Deus, Por favor, Se gostar, Ou se tem qualquer comentário, Deixe-nos o seu gosto, A sua inscrição aqui no canal, E ative as notificações, Para poder receber as próximas, Publicações, Diariamente, Voltamos a nos encontrar aqui, Amanhã,